Estou preparado, agora eu estou com a Sueli Santana, também é outra arteira. Sueli, fala pra mim o que é que você faz nessa feira de artesanato? Então, é a primeira vez que eu expondo o meu trabalho, né? Nunca expulho, porque eu tenho uma lojinha, então eu estou na lojinha. Mas aqui é a primeira vez. Certinho. E o que você preparou pra trazer, pra mostrar aqui pro pessoal? Então, eu preparei os bonecos de orixá, pezinho de porta, tem boneca também, pezinho de porta e tem as boneca Barbie. E você, e você, você mesmo que faz, você compra pra revender? Não, sou eu mesmo que monto. Você que faz todas essas artes? É. E você mora onde? Guarujá ou Vicente Carvalho? Aqui mesmo, em Paicará. Você mora em Paicará? Que bacana, é uma arteira aqui em Vicente Carvalho, escondida. Isso. Mas eu trabalho há mais de 30 anos. Que legal. E você tem um ponto fixo onde você atende? Tenho, é na rua Santa Mar, 114. Aqui, perto. Isso. Que bacana, menina. Sueli, belo empreendimento, belas artes que você fez aqui também, mostrando pra população. E desejo muito sucesso pra você, viu? Obrigada, amém. É, ela. Quadro Mulher Empreendedora, que já é um sucesso nacional, hein? O programa Rodrigo da Parada. Chama a folia. Boa.